O treinador, ele não faz só as coisas com a cabeça dele. Eu penso as minhas coisas, mas eu tenho que respeitar a característica de cada jogador. Então, eu acho que essa é uma vantagem que eu tenho aqui, que eu já conheço a característica de 80% do elenco. O que eles podem fazer, em qual situação que eles podem fazer, o que eles podem fazer. Então, esse é um grande passo que a gente já tem, que ano passado eu não tinha, que eu demorei um pouco para conhecer. Esse ano, quem sabe, as coisas sejam mais rápidas, né? A gente estava assistindo no podcast da bancada ontem, principalmente a função do Everson, que era um camisa 10 lançando, hoje virou um kicker do futebol americano ali, é bica para cima o tempo todo. Então, é fazer voltar cada um na sua função de 2021. Alan, você é o cara que vai ficar na linha dos zagueiros aqui, quando tiver que buscar a bola na base da jogada, quem vai abrir quando eu estiver saindo com a bola, porque está uma desorganização total. E nós mostramos isso aqui com imagens ontem. Quando ele chegou no Atlético, ele precisava conversar com o Hulk para descobrir onde que ele gostava de jogar mais. Não precisa de nada disso mais. Ele sabe todo mundo, onde quer jogar, como quer jogar, qual a função do Zaratio, coisa que o Turco estava testando sete meses depois. Não tem muito segredo. Agora, o Pavon, o Pedrinho, o Kardec, vai ter aquela conversa especial com ele e com os demais jogadores para saber o que ele quer de movimento, de função no campo de cada um. Agora, Rafael, já tem umas pequenas imagens aí, pequenos trechos de imagens do Cuca se ambientando, se reambientando, nem sei se existe essa palavra, mas se não existiu, inventei. Agora, com a galera ali no CT... O Rubens estava nas categorias de base, foi um jogador muito importante nesse primeiro semestre, espero que o Cuca continue dando oportunidades para ele. O Castilho, que eu pedi tanto, dois anos pedindo o Castilho aqui, não foi bem nesse primeiro semestre. Também, o Caleb, no final do trabalho do Cuca, vinha tendo algumas oportunidades e estava ali, achei ele meio cabisbaixo. E algumas peças que saíram, como o Johan, que na reta final também já não era utilizado. O Natan, que foi importante para o Cuca, não sou fã do futebol dele, mas foi importante para o Cuca em diversos jogos ali, inclusive no jogo contra o Bahia. Um banco bem recheado. Para mim, o melhor reforço, a melhor peça do banco atualmente, se chama Otávio. Grata surpresa essa chegada do jogador. Pode ser que Pedrinho, Pavon, todos esses, eles me surpreendam e eu troco de opção. Mas hoje, no banco, a gente tem um Otávio que é muito superior ao Tietê, que era a opção de volância quando o Cuca estava por aqui.